O Jurandir, do SESI, que chegou há pouco, e perguntar se também tem alguém do Sindicato dos Trabalhadores, que também foi convidado, caso esteja presente. Ok, então, o senhor Silvio. Boa tarde a todos. Meu nome é Silvio Comim, sou presidente do Sinec, Sindicato das Indústrias de Eletroeletrônicos de Lhéus. Sou responsável também pela associação das empresas do Distrito Industrial. É uma oportunidade única, eu agradeço ao vereador e evangelista que pôde nos chamar para discutir. A gente está conseguindo aqui o que a gente está buscando há quase 20 anos. Tentar discutir, tentar discutir melhorias, tentar, com as cabeças pensantes de Lhéus, saídas. E, normalmente, as saídas que a gente consegue para um segmento, elas podem ser aplicáveis a outros segmentos também. Então, a gente não está aqui simplesmente discutindo o destino do Polo Industrial de Lhéus. Nós estamos discutindo o destino da economia de Lhéus. Como o Adriano falou com muita propriedade, o Polo de Informática surgiu em 1995 como uma forma de opção de economia para o crescimento da cidade, que estava muito maltratada na época por conta dos problemas do cacau, da vassoura de bruxa e tudo mais. O Polo se consolidou. Em alguns anos, nós saímos de 12 empresas no início da gestão do Polo. Chegou a ter mais de 70 empresas em atividade. Claro que, dentre esse número de empresas, algumas não eram tão boas. Mas eu digo que a gente levou o estigma por algumas que fizeram errado. Se duas ou três agiram errado, todo o Polo Industrial ficou marcado. Isso criou uma distância. Eu diria que não há distância. Isso criou um abismo entre as indústrias e o poder público, de forma que a gente não conseguia se aproximar para discutir possibilidades. Tivemos aqui mais de 2 bilhões e meio de faturamento no ano de 2007 das indústrias de Lhéus. Mais de 5 mil empregos gerados. Tivemos mais de 70 empresas instaladas em funcionamento. Os eventos que nós fazíamos na cidade, feiras de informática, atraíram empresas do Brasil e do mundo todo. A gente cansou de receber empresários de todo o mundo interessados em investir na cidade. Mas passamos anos e anos e anos sem conseguir fazer com que a gente se desenvolvesse, porque não tínhamos proximidade com o poder público. Não éramos recebidos e éramos tratados como ciganos, todos. Por conta de alguns, todos tiveram esse estigma. Mas eu acho, sim, hoje nós temos um problema. O Polo está em crise? Está em crise. A sociedade está em crise, mas o Polo especificamente está em crise. Isso começou por conta da concorrência de outros estados, com o intuito de atrair os empreendimentos que estavam aqui, e tiveram sucesso com muitas empresas, porque ofereciam aquilo que nós não tínhamos. Além da estrutura, ofereciam o carinho para o empresário. Venha para cá, aqui eu posso conseguir um bom terreno, eu posso conseguir mão de obra qualificada, eu posso conseguir coisas que na época nós não tínhamos. E aí perdemos muitos empreendimentos da cidade. Logo veio a crise de 2008, que foi uma crise mundial, e claro que isso também fez com que a gente tivesse problemas. Hoje nós temos aqui alguns sobreviventes. Eu digo sobreviventes porque é de 74. você dizer que tem menos de 20 empresas, que esse é o número, são menos de 20 empresas. Sindicalizada nós temos 11, mais duas ou três aí funcionando, mais ou menos de outros, outros que a gente não sabe como é que estão, se estão só abertos sem funcionar. Mas essa é a realidade. A gente pode mudar isso? Pode. Mas a gente não consegue fazer nada para atrair se antes nós não tomarmos algumas ações para pelo menos manter aquilo que a gente tem hoje. A gente precisa cuidar do distrito industrial. Quando eu falo cuidar do distrito industrial, nós não estamos cuidando só do polo de informática. Nós estamos cuidando de todas as empresas que estão lá instaladas. As empresas de cacau e outras de outros segmentos que estão instaladas dentro do distrito industrial precisam ser bem tratadas. Hoje a gente tem um processo de recapiamento na cidade acontecendo, o que é muito bom, diga-se de passagem. Porém, a entrada do distrito industrial continua esburacada. Uma pessoa que visita o distrito industrial com um carro pequeno corre o risco de perder um pneu, pode o risco de ter um acidente. Um funcionário que trabalha e dirige uma motocicleta pode cair dentro do buraco e pode ter um acidente fatal. Então, a gente precisa revitalizar o distrito industrial, a gente precisa de ações para poder manter as empresas, um projeto de incentivo municipal que possa, como o Paulo falou, trabalhar em cima de incremento de renda, para que a gente incentive as empresas a fazer mais. O incentivo dado sobre incremento, ele é interessante por causa disso a empresa. Só ganha se conseguir fazer incremento de renda, se conseguir fazer incremento de produção. Então, a gente precisa tomar ações. A gente realmente foi muito grande, foi muito forte. Nós fomos reconhecidos nacionalmente como o segundo polo em informática do Brasil, só perdendo para Manaus, mas internamente a gente não recebeu o carinho que a gente precisava. Nem nos governos municipais anteriores, muito menos no governo do Estado, esse eu não digo. O governo do Estado chegou ao absurdo de falar para você, você está dentro do distrito industrial, que é mantido pelo Estado, você não tem nada, você nunca teve nada, você está no meio do buraco e agora você vai ser taxado para estar dentro do buraco. Se a prefeitura, na atual gestão, não tivesse tomado a frente e junto com a associação das empresas, tivesse conseguido assinar esse convênio, nós estaríamos pagando para estar dentro do distrito industrial no meio do buraco. Eu sempre falei, nas reuniões que eu tive com o Célio, com a própria Sudique, assim, mas isso pode não dar certo. Eu falei, mas o nada, a gente já tem, a gente está acostumado com o nada há mais de 20 anos. Então, se a gente não conseguir sucesso agora, não vai ser nada diferente. Eu mesmo lembro, nas conversas que tive, que a prefeitura também falou, talvez nós não tenhamos o recurso e a velocidade que vocês precisam para poder ter melhorias. Só o fato de estarem do nosso lado, para conseguir tentar fazer, para poderem nos atender em algumas pequenas demandas, já é muito mais do que a gente teve em todos os anos. Eu devo realmente reconhecer que na atual gestão houve uma aproximação, esse acordo foi muito importante, mas, como responsável pelo sindicato, como responsável pela Associação das Indústrias, eu nunca vou estar satisfeito. A gente precisa de muito mais. O acesso do polo hoje está muito ruim. Nós temos problemas de localizações clandestinas no passeio das indústrias, que a gente não consegue tirar, porque alguma coisa acontece quando a gente faz o requerimento da prefeitura, que vai fazer para tirar o pessoal que dois dias depois o negócio some, não vai para frente, por algum motivo, porque o pessoal é muito forte. O pessoal que tem um bar na calçada ou uma loja de material de construção clandestina na calçada, no passeio do Distrito Industrial, tem mais força que a indústria, que emprega 200, 300 pessoas. Não sei como, mas tem. Essa é a realidade. Então, a gente está à disposição no sindicato, na associação, para discutir. Temos ideias, temos cabeças pensantes. O polo pode ser revitalizado, o polo pode melhorar, o Distrito Industrial pode melhorar, e a economia de Ilhéus, como um todo, melhora junto. Muito obrigado. Seu Silvio, só para...